Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One E aí família, beleza? Quem tá falando é o Mercena com mais um vídeo pra vocês E nesse vídeo eu vou mostrar mais um mod épico aqui no GTA V de PC Então não esqueça de deixar seu like, seu favorito e se possível compartilha esse vídeo com seus amigos Família, vamos bater 500 likes nesse mod? Então deixa o seu like aí monstrão E o mod desse vídeo é dessa moto Uma BMW 1100R Naked Olha que top Show de bola galera Nossa mano O bombeiro passou por cima da moto Levanta Isso Deixa ela aí Vamos olhar aqui todos os detalhes Caramba mano, tem uma garrafa de nitro aqui De nós, um cilindro né, de nós Olha aqui o motorzão Olha que foda Motorzão BMW Essa aqui já é uma toda tunada né tio O negócio já tá modificada no talo Olha que louco Vamos ver aqui o painel em primeira pessoa Olá família Contagírios e o velocímetro funcionando da moto Vai ser épico esse vídeo Cara Vamos acelerar tudo Olha o farolzinho funcionando É, tá tudo funcionando Luz de freio E vamos que vamos com essa moto louca aqui velho Toda tunada, uma BMW 1100R Naked Vamos que vamos Acelerar tudo Vai segurando Ah garoto O cara é monstro Vamos saltar aqui Cortar caminho Vai Isso moleque Opa, 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 opa Vamos que vamos Pegar uma estrada marota Olha a caravan tio Outra caravan Pau na caravan velho Vamos pegar o corredorzão monstro Vai segurando 1100R cachorro Nossa, o cara quase me fechou velho Vocês viram isso? Vamos acelerar Colocar aqui numa outra câmera Nossa, aqui não dá pra ver nada tio Se deixar assim ó Ai ai, vai dar merda cara Passei, passei no corredor Aqui é muito monstro tio Aqui é muito monstro Ó Vai Vai segurando Vamos levar no grau agora Ó Ó, ó Não deixa cair não Não deixa cair não moleque Isso Não deixa tocar no chão não Já foi Já foi Caraca, cachoeira A motoca é muito louca velho Louca, louca, louca Vai, no corredorzão monstro Pegar um corredor monstro agora hein Caraca, bicho Sai da frente Sai da frente Galera, a moto é muito boa velho Vale a pena Você colocar esse mod aí No seu GTA V de PC Eu gostei bastante A moto é bonita cara Ó lá Vou pegar uma outra arma aqui Aí Não, vamos olhar em primeira pessoa Só que tira o capacete né cara Isso Boa Olha aqui O símbolo da BMW ali Embaixo Ó Tudo aqui ó A pinça de freio Caraca, bicho Negócio é monstro mesmo hein Negócio é monstro Galera, esse aqui foi o modzinho da BMW 1100R Naked Ela já tá toda tunada Colocaram até nitro na parada Negócio tá de outro mundo Espero que vocês tenham gostado Deixa aí o seu comentário O que você achou desse mod Se você instalaria esse mod no seu GTA V de PC E se você gostou Deixa seu gostei Seu favorito Compartilha lá no Facebook Pra ajudar o canal do Mercena Se você não for inscrito Inscreva-se no canal Que o Mercena faz vídeos todos os dias Valeu Muito obrigado a todos E até o próximo vídeo Fui Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus